Posicionando vocês, né, pra mais um videozinho de quê? De quê? De ó, papá, de comida gostosa Adivinha o que é que vai ser hoje? Vai ser uma panqueca Uma panqueca, mas ela vai ser um pouquinho assim diferente, porque eu vou fazer ela com molho bechamel Que é ao molho bechamel Já comecei aqui, ó, vou mostrar pra vocês Fiz um macarrãozinho simples e básico, pra mim, pra Márcio Já tava fechando, eu não ia gravar, mas deu vontade, já tava fechando aqui bem no iniciozinho, tá vendo? Aqui é um frango, um franguinho simples com milho e ervilha E aqui é de carne, que vai ser, né, vai ser a carne que vai ser o recheio mesmo Eu gosto muito de carne E já começando, né, pedindo aquela velha e boa frase Já se inscreveu nesse canal, já ativou esse sino, já compartilhou, já deixou seus comentários aqui Gente, já foi lá nas redes sociais? Já foi no Instagram? Pois é, vai lá no Instagram Que é todos os dias, tem stories, tem postagem Pra vocês ficarem bem pertinho da pretinha aqui Vamos embora fazer comida, vamos embora fazer coisa gostosa Vou utilizar pra poder fazer o molho bechamel Vai ser queijo ralado, um pacotinho Maisena, noz moscada, manteiga, creme de leite e leite As pessoas costumam fazer com farinha de trigo Eu não gosto com farinha de trigo, acho que fica super pesado Não gosto, não gosto mesmo Creme de leite, as pessoas não colocam Eu gosto de colocar, porque dá mais leveza Fica super saboroso, super cremoso E manteiga, tem gente que usa óleo, tem gente que usa margarina Eu utilizo manteiga Quando tem, quando não tem, vai na margarina mesmo E o leitinho, vou mostrar no próximo A massa, foram três ovos Uma xícara de farinha de trigo Um pacote de creme de leite Meia xícara de óleo Duas colheres de leite em pó E ele fica assim, ó Um pouquinho de sal, bem pouquinho mesmo E aí eu vou vir aqui, uma concha Essa é a minha medida Pra poder dar essa panqueira Abaixa o fogo Já foi Eu tô percebendo uma coisa Tem muita gente assistindo os vídeos E não está se inscrevendo Por quê? Não tô entendendo isso Isso é pra se inscrever, meu gente É, pra motivar e pro YouTube entender Que eu estou aqui Eu já falei E vou continuar repetindo Eu estou aqui, YouTube Só percebe que você Tá gostando daquilo Quando você deixa seu like E que você ativa o sino Depois da inscrição Então tem que se inscrever Pra motivar Porque é só assistir Não comenta Sabe? Tem que dar isso Ai Não tá pronta não Daqui a pouco Aí aqui já tá boa Boa e querendo ficar rã Como a mão de cozinheira Não quebra, né? Ou não quebra o quê? Não queima Ó Tá vendo? Eu coloquei também Um pouquinho De açúcar na massa Que aí ela adora mais rápido E fica com um gostinho Meio agridoce Aquela já tá boa Abaixo o fogo Dou isso aqui, ó Na massa Pra poder ativar o Ovo Hoje é domingo Dia 1º de julho Tá perto já do canal Fazer Um mês, né? De ativo Porque já tem uns 8 meses Que eu comecei Porém eu não Tava ativa Sabe? Mas aí Várias meninas Eu vou fazer um videozinho De agradecimento Pra todas as meninas De lá do Instagram Que Sempre me motivaram Sabe? Meu esposo mesmo Misericórdia Quando eu me mudei pra cá Ele falou Faz vídeo Pro YouTube E tal Carará Carará Mas eu não me achava capaz E aí a galera Agora tá começando A migrar Vindo de lá O canal vai crescer A gente vai ter Muita coisa boa Vocês se preparem aí Tá rolando uma parceria Aqui com o canal Gente Eu só não vou contar Porque é surpresa Mas em breve Vocês vão ver Esse canal aqui Vai pipocar Ó como fica Tá vendo? E minha frigideira Ela é velhinha Mas assim A gente sempre tá Dando aquele trato Né? No caso Márcio Sempre tá dando Aquele tratozinho Nela Tá vendo? Fica bem soltinha Não gruda É sempre tá ali ariando Com o bombril Pra Ainda tá crua E esse truque Do açúcar É pra poder Dar esse efeito Caramelizado E não queimar Porque assim O açúcar Ela começa a ficar Com as bordas duras Porque a gente tem que Demorar mais no fogo Pra poder Ela começar Da aparência De tá pronta Aumenta aqui Vou dar essa recheada Nessa Vou dar uma pausa No vídeo E vou fechar todas E aí eu volto Já com o molho O vídeo não ficar Muito grande Muito cansativo Mas assim Já deixando de antemão Né gente Pra quem vem aqui Não se inscreve Só fica sobe zoando Não comenta Vai perder Porque não tá Com o sino ativado Vai esquecer O nome do canal E aí já sabe Muita novidade Vai ter sorteio Lá no Instagram Nossa parceria E aí 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 Já tem meio litro de leite, certo? Eu vou colocar duas dessas e aí eu vou dar uma mexidinha, duas colheres de maisena é o suficiente, viu? Para ele não ficar muito duro. Já foi, aí eu vou ligar o foco. O outro molho bechamel, pessoal, bota a margarina para fritar e joga de uma vez a farinha de trigo. E aí vai mexendo, mexendo, botando leite, mexendo, mexendo, mexendo. Só que fica um molho muito pesado, sabe gente? E eu não gosto, não gosto mesmo. Então eu prefiro fazer esse mingauzinho, vamos dizer assim, de maisena, que dá o mesmo efeito, só que fica bem levezinho, bem gostoso, bem suado. É algo que fica assim, imperceptível. Aí eu venho com uma colher de manteiga e coloco. E vou ficar aqui mexendo até ele pegar a consistência para poder colocar o creme de leite. Finalizando, né, esse vídeo, essa receitinha bem básica, bem prática, bem rápida para um dia comum. Ó, vou mostrar para vocês. Marido aqui se servindo. Pede like, amor. Diga aí, se vale ou se não vale like. Não, dá bastante like, tá muito bom. Olha, tá, eu coloquei assim. Peguei, aí. Ó, ele vai levantar aí. Eita, que delícia. Olha, gente. E pegou aquele que mais gosta, viu, que é de frango. Ó, tá vendo o que eu falei? Que ele fica bem, bem consistente. E é isso, meninas. Deixe seu like, compartilha, se inscreve aqui no canal da Pretinha. Viu? Ó, amor, aqui, ó. Bastante like. Isso, bastante like. Compartilha, comenta aí. Diz aí o que vocês querem que a gente faça, que a gente vai fazer. Um beijo e até o próximo vídeo, que agora a neguinha aqui vai comer, né? Que eu mereço, ó. Tchau, tchau. Tá, olha. Provando. E aí, amor? Diga aí. Muito bom. Muito bom, vale like. Ó, vou colocar aqui pra mim também, né, gente. E esse aqui é o meu prato, ó. A gente veio aqui pra sala, pra poder a gente assistir as coisas. Muito bom, viu? Super recomendo. Deixa aí nos comentários quem fizer. Com a maisena. Fica super leve, gente. Super levezinho. Vem, gente. Tadinha. Mostra aí, amor. Eita, ó. As panelas de inox, viu? Ele dá brilho. Então, a minha bicha já tá sem fundo, ó. Comeu tudo. Aquela parte aqui, minha gente, ó. Já tem meio litro de leite. Eu vou colocar duas ou três colheres de margarina. E mais em pouco. E margarina, meu Deus.